Bem, e apesar de ser um torcedor do Vasco fanático, o compositor Paulinho da Viola também tem um bom motivo para comemorar. Ele completa hoje 70 anos. Paulo César Batista de Faria nasceu no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. E a música sempre fez parte da vida dele. O pai, César Faria, era violonista do lendário grupo de choro Época de Ouro, fundado por Jacó do Bandolim. Sempre que podia, acompanhava o pai e observava seus amigos tocando. Cresceu entre grandes nomes da música popular brasileira, como Ciro Monteiro e Cartola. E foi o mestre Cartola quem lhe deu o primeiro pagamento pelas apresentações no restaurante Zicartola, no centro do Rio. Paulinho da Viola conheceu a Portela através de um primo, diretor de bateria da escola de samba. O convite para ir à escola veio numa das visitas a uma tia que morava em Vila Valqueire, bairro perto de Oswaldo Cruz, onde fica a quadra da escola. O amor pela Portela resultou num dos mais belos sambas. E aquele azul não era do céu, nem era do mar. Que caiu logo no gosto popular, a ponto de ser sempre cantado no carnaval. Num carnaval, Paulinho não conseguiu vencer a timidez e falar para os integrantes de um bloco que a música que cantavam era dele. E eu fiquei no meio fio assim, né? Aí depois começaram a cantar, não vem, não passa a minha vida. E todo mundo começou a cantar. E eu fiquei ouvindo, assim, no meio fio, assim, ouvindo, vendo o bloco passar. E ninguém me conhecia, né? Ou conhecia mal. A música marcou muita gente das novas gerações. Na barriga da minha mãe eu já era portelense. Mas essa diferença, essa diferença mesmo se deu. Eu muito jovem, jovem não, muito criança, com o rio que passou a minha vida. Até o papagaio da casa da minha mãe cantava o rio que passou a minha vida. E uniu definitivamente o compositor à escola. No samba, como compositor, como cantor, como amigo, uma pessoa de espira de vaidade. Ele é muito moderno. E nós temos orgulho de ser portelense e ser padrinho da velha guarda da Portela, né? Mas, para o público, o compositor vai além dos muros da quadra da Portela. Esse é Bamba mesmo. No próximo dia 17, uma grande festa está marcada no Parque de Madureira, na zona norte do Rio, em homenagem ao compositor.